Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do 2John, estamos hoje para mais um vídeo da série Inferno de Balas. E o game de hoje é o Soul Divide, um game de nave bem frenético, que foi lançado para o Saturno e também para os arcades, mas nós vamos jogar hoje a versão do Saturno, direto do console real, como já é de costume aqui no canal. Bom, no game nós jogamos com alguns personagens que voam, uns personagens alados ali, e que podem fazer uso de diversos tipos de armas e até bombas também. O clima do jogo é meio medieval, uma coisa assim meio de fantasia, bem fantástica, mas o jogo é muito bom, ele é criado pela Psyche, como eu já falei em outros vídeos, é uma das especialistas nesse estilo de jogo. Bom, você quer conhecer esse jogo? Então vamos lá contigo. E aí estamos na tela de título, vamos lá? Vamos conhecer esse game? Vamos contigo então. E aí estamos na tela de escolha dos personagens, o tempo é bem curtinho, então só vou dar uma passadinha rápida para vocês verem como são eles, mas vamos jogar aqui com o primeirão, esse azul. O game começa com algumas cutscenes, mas o problema é que o jogo foi lançado apenas no Japão, ou seja, os textos estarão todos em japonês, mas como vocês podem ver, os gráficos, eles lembram, assim, aquela técnica que foi usada no Donkey Kong Country do Super Nintendo, usando cenários e personagens pré-renderizados, criados em estações gráficas e digitalizados na forma de sprites. E aí começou, vamos lá? Temos que recolher vários power-ups ao longo do caminho, é muito importante para poder evoluir nossas armas, e também pegar alguns itens ali para poder habilitar o uso de algumas técnicas especiais. Esse jogo não tem uma bomba, mas são vários tipos de bomba, além de ataques de corpo, como vocês estão vendo aqui, a gente tem um botão de ataque, como se fosse um jogo de Birenap, né? É bem interessante. E aí mais uma história do jogo, como vocês estão vendo ali embaixo da vida, que é a linha verde ali, que é a minha energia, de baixo tem ali Fire, né? É uma energia azul, aquela energia serve para o uso da magia, né? Cada magia que você usa diferente, tem um consumo, né? Maior ou menor, dependendo da magia que você vai utilizar, né? E vão abrindo vários, vocês veem que tem vários quadradinhos ali para se abrir ainda. Ó, vamos usar essa daqui logo de cara, essa bomba. Ah, não, é aqui, ó. Ah, a magia do gelo. Aí congela todo mundo, aí você vai lá e... Quebra geral, malandro. Ah, tem que pegar os itenzinhos também, como num bom jogo de aventura, né? Como se fosse um jogo de ação mesmo, né? E aí já vamos direto para o chefe. Vamos lá? Vocês estão vendo, já temos quatro tipos de magia diferentes. Cada uma tem um efeito diferente. Ó, o chefe já chegou a jogar uma bomba em cima da gente, ele destruiu tudo. E vem esse dragão, ó. O que a gente faz? Vou usar a magia do tempo. Vamos ver o que vai acontecer? Ah, pegou nele. Aí ele deixa ele mais lento, ó. Aí você vai lá e... Ele não ataca a gente. Enquanto ele estiver ali bolado, aliançando aquelas bolinhas dele. Ah, peraí. Vai para lá. Vou jogar outra. Agora a magia do gelo, ó. Cada magia que você usa vai fazer um consumo diferente naquela barra azul. Tem que ficar ligado nisso também. Ao longo do caminho a gente vai ganhar várias magias diferentes. Isso é bem interessante, porque cada uma vai ter um efeito, né? Diferente. E também o consumo, né? Tem que saber dosar também o uso delas. Porque cada uma vai ter um consumo. Vamos botar essas mais básicas aqui, ó. Primeira uma, né? Ó. A gente tem tipo um lança-chamas aqui, ó. A gente joga um yoga flame aí no cara ali, ó. Ó. Já vimos o do raio? Acho que já vimos, né? Ó. Sempre bom usar o ataque de corpo, né? Que é o ataque mais forte do personagem, né? Pegar os itens também ali, né? Ó. Ó. Abriu mais um. Esse aqui é o wind. Vento. Ó. Magia do vento. Claro que para cada tipo de inimigo, um tipo de magia vai ser mais efetivo do que a outra, né? Ah. Vamos botar... Opa. Daqui. Comidinha. Muito bom. E aí mais um chefe. Você vê que as fases são bem curtinhas, né? O jogo é basicamente nesse esquema. Fasezinhas curtas e os chefezinhos cavernosos, ó. Ai. Já chegou jogando ali um negocinho. Vou jogar a bomba da lentidão nele. Será que funciona? Acho que não funciona não nele. Vou jogar o gelo. O ataque de corpo até que não está sendo muito efetivo nele, não, cara. O tiro está sendo mais efetivo contra esse chefe. Ah, foi já. Foi rápido. E a coisa já começa a ficar frenética, né? Vocês estão vendo aquela barrinha? A gente não tem várias vidas, né? Como é costume ter nos jogos de nave. É uma vida só. Você tem essa vida ali para chegar até o final. Mas a vantagem é que você pode recolher também itens para recuperar sua energia, né? Ao longo do caminho. Agora eu vou ter que usar uma magia de gelo, cara. Não tem jeito. Outra. Acho que aqui tem que acertar só nesse cara. Vou pegar a magia. Opa. Recolher todos os itens que apareciam na tela para habilitar cada vez mais magia, né? Opa. A magia que eu mais uso é essa do gelo mesmo. Porque ela me parece a mais efetiva contra a maioria dos inimigos, né? Ó. Vamos jogar um gelinho nele. Caraca, o ataque de corpo ali arrancou muito sangue daí. Opa. Ah, vem cá. Foi. Foi rápido, irmão. O ruim é que toda vez que a gente perde a gente volta no começo da fase. Isso é uma coisa ruim, né? Pelo menos eu achei nesse jogo. Acho que pelo menos a gente enche toda a nossa energia, né? Ah. Peguei todas. Agora quero ver. Agora quero ver, irmão. Essa magia aqui é da Fênix, cara. Vocês estão vendo ali, ó. Ela arranca muita energia, cara. Praticamente vai matar esse bicho aqui na hora. A compensação também vai acabar com toda a minha energia também, né? A energia da magia. Ah. Vamos pausar aqui, ó. A magia aqui congela, mas ela congela durante muito pouco tempo, né? Essa lacraia tem uma resistência muito grande à magia da gente. Caraco! Vamos fumo direto aqui, cara. Maldita! Ó. Olha o que eu falei. Tem que ficar congelando ele de direto ali, cara. Difícil, cara. Nessa fase eu não era pra ter perdido tanto sangue, cara. Eu vou enfrentar uma sequência de chefes aqui. Matou? Matou? Matou o chefe na hora também. Mas acabou a minha magia também, né? Se não me engano, são quatro chefes em sequência aqui nessa caverna aqui. Provavelmente eu não vou conseguir matar todos eles, né? Muito provavelmente. Ah, desgraçado. O que que vem agora? Como todo jogo bom, como todo bom jogo de nave, né? Os chefes são sempre cavernosos, né? Caraca, a gente congelei ele na hora que ele tava com o escudo ali na frente. Melhor eliminar logo esse negócio todo aqui, cara. Ele tá brabo. Estão perturbando. Ali ele bota o escudo, cara, quando usa magia. Desgraçado, cara. Vai morrer, desgraçado. Ah. Magia do zinho do gelo é muito útil, cara. Desgraçado, cara. Ai, que mole que eu dei, cara Ah, mentira Caraca, o bicho apelou o máximo que pôde Pra não morrer Agora o Capetão Fugiu dele Foi, foi Já foi? Foi rápido, hein Não era por ter perdido tanta energia no primeiro, cara Tem várias partes ali que eu dei mole Vamos parar? Chega Vamos torcer pra dar essa energia, né Torcer pra energia ser suficiente pra poder matar o último chefe Cara, esses dois negocinhos Os dois serviçais dele Ficou me atrapalhando, cara Sai da frente, desgraçado Ai, ai vem outro Eles não deixam eu passar, cara Pra eu ir lá bater nele Caraca, ó Dá ruim Foi, consegui, cara Olha os trancos e barranco Mas foi Difícil, maluco Difícil Sabe, você não quer morrer E é isso aí, galera Com o final do game Eu vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo Não esqueça também de se inscrever, tá ok? É isso aí, galera Agradeço a todo mundo que assiste o vídeo até aqui Um grande abraço do tio E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau